Boa tarde, este é mais uma edição do seu programa TV Noted, hoje temos um estudo do Terêncio MC. Olá Terêncio, muito boa tarde. Primeiramente, seja bem-vindo à Provisão Cabin. Muito obrigado. Terêncio, primeira questão, que é a primeira vez que vim para Cabin? Sim, sim. O que está achando a Provisão é muito boa, é uma frequência em que as pessoas aqui são muito simpáticas. A simpatia contagia o homem e isso já me sinto um câncer. Tem alguma informação sobre alguns tradidores do Cabin? Até certo ponto não, porque nós não acompanhamos as batalhas daqui de Cabin ainda. Mas eu acredito que as pessoas nas províncias, nesse caso, estão se esforçando muito para atingirem também patamares grandes conforme a gente atingiu na RPL. É por isso que eu não posso ter assim nenhuma opinião sem, às vezes, ver o que as ligas estão a fazer. Então, tudo preparado para o impacto da manhã? Estou mais que preparado. Eu acho que vim mesmo para fazer e até eu poder se ligar na própria província dela. É uma vez que desloca, não anda para uma outra província. Eu já fiz várias batalhas, assim fora de Nuanda, em Pengue, na França Sul, Wix, Caxito, etc. E dentro da minha província, não é? Não anda agora. E a nível internacional? Não, a nível internacional ainda não. Tem algum ídolo a nível internacional? Não digo ídolo. Ídolo é um termo muito pesado para mim, para mim, admitir isso aqui a hoje. Mas tem um ponto de inspiração. Inspira-se em vereadores que são bons. E nesse caso, o Apulado de Mente Mágica, o Paizão e o Maestro Béa. Como se mostrou em esses estudos, ocupasse na lei. Construirem a propriedade? É a propriedade, sim. É a primeira vez que tu entrou em casa? É a primeira vez que eu trouxe. É a primeira vez que eu trouxe, né? É, só assim, quando a minha coisa desperta, eu passo para mim, como que é a área, como que é a competição. É, o que tu achas da recessão também? A recessão foi fechinha. Foi fechinha. Foi, então. Libertação fechinha, se eu me proponho com fechinha, tem sobre isso. É, tu tens alguma informação sobre alguns gladiadores também? Não, não tenho. Infelizmente, não tenho. São 18 por 26. Não tenho praticamente um tempo. E quantos gladiadores existem? Eles são muitos. Então, não tenho uma ideia do que eu quero batalhar comigo. Só com a sua mão. Só com a sua mão. Vai ser muito bom. Só com a sua mão. Então, tu prepara para mim? Claro. Eu aprecio para que isso fosse classificado no meu ano. Entrava para qualquer coisa das minhas coisas. É. O que é que os seus fãs foram esperar de ti também? Eles sabem o que esperam. Eles caem na primeira linha. E caem também na última. Não caem no meio. Então, o que faz? Eles sabem que é o que muda-se para dentro. Então, esse é o problema. Então, tudo pronto. É mesmo. É com os seus fãs. Teus fãs, homem. Mais uma vez que seja bem vindo, não tem que ser bacalhante. É a primeira vez que está benda-benda. É. É. O que está a chegar na recepção? É pá. A recepção fiz. Até agora não vi nenhuma reclamação pessoal. Estava a chegar dali. Isso é bom. Tudo preparado para mim? É. É tudo preparado. Está tudo preparado. O que é que tu estás falando de gratuito? Como de sempre, é habitual? Habitual. Antes que batiste aqui, veste alguma informação sobre alguns, vai ligar o que vai acontecer comigo? Nem os que batalham comigo na mesma trilha, não tenho informação de ninguém. Então, porque é tudo surpresa. É tudo surpresa. Uma arma na mão, os honradeiros vão amar. É uma miséria com estas fãs. É para pessoas que aparecem em peso, em massa, vão ver que Angola não é cabinda, não é buanda, não é malanha, não é benguela, não é quando cubango. Angola é só um povo e uma só nação. Eu não estou a representar buanda, eu estou a representar Angola, porque isso não fica por aqui, vai para a diáspora e o mundo todo. É o som refre completo no que rindo tem cabeça, tronco e membro. Já venci vários réplas na RFPL, mas os ligas são injustos. Se um dia reconheceram a minha vitória, alguém me lembra. mas... as minhas barras têm muito impacto, e as barras do meu adversário, eu gosto de barras, têm menos impacto do que uma notícia que um cão foi atropelado. porque o gosto de barras todo mundo não apanha a panca, e eu até vou lhe robôs calçados. E oh, eu estou distante, não é tão fácil de me atingir. O papo é reto, é fazer desconfia que aquele pão que a vida se inspira em mim. Claro que todos dias, comigo não tem estresse. eu estou à frente destes dois carros, eu sou mistura de Cristiano Ronaldo, ainda não é assim. Paisão anjo da maldade, a.k.a. o terrível, no movimento de rompimento, rodando com uma tropa, no estúdio da Boçanga News. Aguarda, mas acho que é Boçanga, caralho, mano. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.